Eu estou sinceramente muito contente porque eu penso que as nossas mulheres estão a dar muito, mais muito pelo nosso país. Infelizmente as pessoas não estão a levar em conta tudo isto. Eu estou a dizer isso porque no passado recente, com os conflitos que têm havido na Guiné-Bissau, são as mulheres que assumiram praticamente as nossas casas, cuidaram dos maridos, cuidaram das crianças, assumiram o destino económico realmente da família. Foi por causa disso que nós todos fizemos expressão, no sentido de dar essa porcentagem às mulheres. E as mulheres são muito mais sérias que os homens, isto cai entre nós. O que elas fazem, fazem bem. Não fiz alguma coisa que seja transcendental relativamente ao que eu disse, relativamente às mulheres. E como sabem, a agricultura, nós africanos, a agricultura é a economia da África. A economia da África é a agricultura. É onde nós podemos criar um maior número de emprego, é onde nós podemos rapidamente fazer crescer a nossa economia, criar a riqueza e criar emprego, sobretudo para os jovens. Neste caminho para frente, estamos a ver jovens, mulheres, com um papel mais interventivo para a estabilização do país. Como é que os vê? Os jovens constituem o futuro dos nossos países e a vantagem hoje é que os jovens estão melhor preparados para esse novo mundo que estamos a enfrentar. Por isso, a única coisa que eu lhe posso dizer é que, de facto, quem seguir o caminho de apoiar as mulheres e de apoiar os jovens está no caminho certo. E o futuro será, de facto, brilhante. Muitos cumprimentos aqui, falou-se de fundos, muito otimismo. O que é que quer dizer a Guiné-Bissau sobre o que viu aqui, das pessoas que lhe cumprimentaram ao povo? Bom, para mim é uma grande satisfação. Não esperava também ter tanta gente a virem cumprimentar. E aproveitei esse palco para falar realmente do meu país. Porque a imagem do meu país foi muito, muito destruída no exterior, quando tudo o que dizem sobre a Guiné-Bissau não corresponde minimamente à realidade. Por isso, nós não podemos. Quando tivermos a oportunidade de estar num palco desse, que é o maior palco a nível da diplomacia mundial, falar sobre a nossa terra. Porque as pessoas que nunca ouviram ou ouviram falar da Guiné-Bissau por maus motivos, hoje ouviram a Guiné-Bissau por bons motivos. E é nesse sentido, é nessa senda que nós estamos a dirigir o nosso país. Eu espero que a Guiné-Bissau possa vir a ser, muito brevemente, um país a ser considerado na arena internacional. Muito obrigado.